É foto de viagem, com um namorado, com a família, um pôr do sol inesquecível, uma selfie, paisagens. Tantas coisas com o aplicativo de fotos mais famoso do mundo, não poderia deixar de focar também no varejo eletrônico. O Instagram pode ser considerado uma mina de ouro para os varejistas, e tem gente que já percebeu isso. Mas não adianta criar uma página no aplicativo e esperar por um milagre. Anunciar sem criar uma rotina de postagem e se contentar com fotos de banco de imagem não serão suficientes para atrair o consumidor. Para a Gabriela Caldeira, quem vende pelo Instagram faz muito mais do que apenas postar fotos. A preocupação com cada detalhe é fundamental para atingir o público-alvo. Não é só foto que a gente posta, a gente tem que pensar na edição da foto, porque quando a gente vende pela internet, a gente não vende o produto. A pessoa não está necessariamente escolhendo na hora, tocando no produto. Então a qualidade da foto, a foto do produto tem que ser verdadeira, tem que ser realmente o que você está produzindo. Você tem que pôr vídeo, você tem que saber o melhor horário para publicar as coisas no seu perfil. Quanto de vídeo quanto de foto, quanto os Insta Stories, que também é novidade. Então você tem que saber se preparar para poder fazer isso, mostrar a rotina da loja através das postagens. Porque as pessoas não querem ver só o produto. O Instagram não pode ser só uma vitrine onde elas escolhem o que elas querem comprar. Elas têm que entender como a loja funciona. Eu acho que tem que ter uma regra ali nos posts, todos os dias. E o principal, o meu segredo é a percepção. A percepção dos horários, que as fotos são mais visualizadas e curtidas. O seu público que você quer atingir vai estar disponível para ver as suas fotos. E assim, eu faço muito direcionar todos os outros canais para irem para o Instagram. Eu acho que postar no período da manhã, geralmente eu posto, no horário de almoço. E à noite é o momento que as pessoas mais me perguntam, que é quando sai do trabalho, quando só deu aquela olhadinha e depois tentam se informar sobre as peças. O Brasil está entre os cinco países que mais usam o Instagram no mundo. Em média, cada usuário gasta 257 minutos por mês. 65% das pessoas checam o aplicativo pelo menos uma vez por dia, enquanto 35% checam várias vezes. Fotos mais brilhantes têm 592% mais de curtida do que fotos com pouca luz. 1,1 milhão de curtidas são dadas por minuto. O fato de ter um botão comprar agora, o fato de ter alguma coisa redirecionando diretamente para a finalidade de venda, isso fez com que os clientes perdessem muito menos tempo entrando em contato através do WhatsApp, ou mandando direct e já efetivamente realizando a compra. Então, às vezes o produto já sai do estoque, você não tem nem o trabalho de esperar o cliente te mandar mensagem, nem ele te esperar responder. Segundo Gabriela Cavalcante, padronizar a logística e ter um cuidado especial com o estoque são itens que não podem faltar na lista de tarefas de quem quer usar o aplicativo como loja online. Tem, sim, tem que ser muito bem organizada. Você padronizar, por exemplo, o cliente feito, efetua o pagamento, você padronizar, que vai ser sempre no outro dia, passar os horários que vocês enviam com uma regra e passar pós-postagem, passar o rastreio para a cliente acompanhar o envio da peça, anotar tudo, marcar tudo, ter isso bem controlado, porque é a satisfação do cliente que vai garantir próximas vendas, tanto para a mesma, assim como ela vai fazer a propaganda ali que você entrega o produto e é de confiança. A partir do momento que a pessoa pede para eu reservar a peça ou me apresenta o comprovante de pagamento, efetua o pagamento, é quando eu tiro do estoque e já deixo a caixinha pronta do correio. Quando você tem o Instagram, se você não tem nenhum site, nenhum e-commerce, se você utiliza apenas o Instagram e o WhatsApp, é imprescindível ter uma planilha para controle. A partir do momento que uma peça sai do seu estoque, você tem que ter isso em mente. Você não pode vender duas coisas para a mesma pessoa ou então ter vários pedidos da mesma coisa se você não consegue entregar. Você cria uma rotina, você decide que você vai fazer as entregas, se você faz entrega pessoal aqui na cidade de São Paulo, é muito comum as pessoas fazerem entrega nas estações de metrô, em faculdade, em lugares que dê para se encontrar. Agora, se você não tem um site, você tem que ter isso muito bem organizado na sua rotina, no sentido de que segunda-feira eu vou fazer entrega em tal lugar ou segunda-feira é dia de postagens do correio, porque se você se perde, tudo o que você conquista com seguidor, com curtidas na página e comentários, não vale de nada, porque você não consegue entregar o que você promete. Eu faço bastante propagandas no Facebook para direcionar o público também para o Instagram, para eles criarem o hábito de visualizar o Instagram. O Facebook hoje tem um público mais velho, pais, mães ali, que estão mais acessando o Face, e os jovens estão indo mais para o Instagram, para o Snapchat. Então, tem hoje muito público diferente em cada rede social. O Facebook é um público, o Instagram é outro, o Snapchat é outro, o Story agora do Instagram é outro. Então, as pessoas estão muito divididas. Por isso que tem que ter uma constante em posts, em todas as redes sociais, porém, em cada um você direcionar e falar do teu produto com a linguagem de cada público que está em uma rede social diferente. Ana Carolina acredita que a fidelidade é o que diferencia o público do Instagram para o do Facebook, consequência da faixa etária que cada um deles atinge. O Instagram atinge um público até um pouco mais diferente do que o Facebook. Eu vejo que no Facebook atinge pessoas mais velhas, coisa que no Instagram, não. Eu atinjo que são mais fiéis. O Facebook já não. É pessoas que olham, perguntam, mas não estão sempre ali. Música Se inscreva no canal.